Música 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 Aqui é o toque, é escolher o peixe isso daqui, as duas coisas mais importantes Música 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 Mentira O David Beckham que Cozinha umas paradas E a parte que joga pra cima O negócio Um pouquinho de sal Que a mão é pro meio do reino, é chique Música 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 Mesmo se você não gosta, tem que colocar só pra dar o charme Os caras no vídeo vão usar minha bermuda Mas também não tô nem aí Música Mas o Rony se zoa né Que que esse negócio, seu braço aí Isso daqui é pra dar sorte né É pra gente não errar nada aqui durante a gravação O carapau a gente vai fazer uma parada que dá pra você fazer no churras Daí o que eu queria te ensinar A mexer nos peixes Então eu vou fazer um, eu te mostro como faz Daí você faz o outro Chefe, faltou com você Você vai sair daqui Com uma outra mentalidade sobre cozinha Mano, eu não gostava de cozinhar Mas eu vendo assim ó O bagulho é da hora né Música Música Fala família Palmeiras Esse daqui é o primeiro episódio da série Veiganismo É esse o nome mesmo? Música Música Que eu vou tentar cozinhar Conversar com pessoas especiais Conversar né Sobre gastronomia Sobre futebol Sobre a história Enfim, também sobre o nosso verdão E hoje Tô recebendo aqui Um chefe renomadíssimo aí Aqui em São Paulo Adriano de Lourentes Lourentes Mas tá tudo certo Obrigado por me receber Do restaurante Caes Aqui em São Paulo A gente vai fazer o que hoje aqui né Cara, eu trouxe dois tipos de peixe aqui Pra você aprender a brincar com eles Isso daqui é um carapau É um peixe azul Isso daqui é um linguado É um peixe branco Achatado Por que que fala que é azul? Azul é... Todos esses peixes Que tem esse rabinho pontudo aqui São de uma família Chamada peixes azuis São a família do atum Da sardinha E esse aqui é o carapau Que é um primo deles Esses peixes eles tem A carne um pouco mais escura Porque eles nunca param de nadar Se eles param de nadar eles morrem Caraca que loucura Então eles estão... Pelo fato deles estarem sempre nadando O sangue... E pode dormir Eles dormem... Nadando também Seguem em fluxo de nadando Que doideira Se eles param de nadar o sangue para de circular Os peixes brancos são os peixes que a gente está mais acostumado a comer Esse aqui a diferença dele é que ele é um peixe achatado Ao invés dele nadar assim Ele nada assim Deitado com a barriga no chão Essa é a parte da barriga dele E essa é a parte de cima Esse peixe aqui ele não precisa ficar andando o tempo inteiro não né? Esse não Esse aí ele fica na verdade ele fica escondido Por isso que essa parte dele é mais escura Porque ele se esconde na areia E ele fica esperando alguém passar ali para... Esse daqui é... Esse é traíra Esse é ligeiro, traíra Entendeu? Aqui é o toque É escolher o peixe isso daqui ó Ó, dois a zero para a luva Isso daqui é um carapau A gente vai começar fazendo... Tirando... Esse... Isso aqui é uma série de escamas que ele tem Que você não consegue comer A escama no carapau ela é bem pequenininha Então não tem problema É um peixe que você não precisa de escamar Isso daqui é muito duro Não dá para comer O resto é tranquilo Próximo passo A gente vai tirar a cabeça do peixe Para ficar mais fácil Essa tábua é pequena O filé dele Você vai sentir com a mão Ele vem até aqui mais ou menos Você aperta aqui Então você entra com a faca bem aqui em cima Agora no caso sou eu Agora é a sua vez Eu estou concentradaço aqui Muito concentrado Eu estou Porque eu sei que... Uma ova depois Você viu que eu mudei de faca? Por quê? Essa faca ela é mais flexível Entendi Isso vai ajudar Porque... A coluna do peixe está aqui no meio Eu vou ter que entrar com ela de lado Ela... Isso vai me ajudar Esse peixe é tipo a Libertadores Esse aqui é o Bravo Olha o barulho, olha Essa parte aqui na Espanha é uma especiaria É... Essa é a Bravo Vou guardar esse peixe na geladeira um pouquinho Eu dou uma arrumada aqui Depois a gente vai começar a cozinhar de verdade Essa é a parte mais difícil, né? Então agora... É... Isso foi o mais difícil É que eu demorei uma hora, né? Vai ser dez minutos Chefão, qual que é a tua rotina? Como é que funciona? A formação sua? E como que começou essa parada aí pra você fazer o seu restaurante, né? Cara, eu... Eu acho que tem uma coisa que as pessoas não... Comer também isso aqui Não, manda ver Petiscar Agora você não tá na cozinha profissional Você vai comendo, vai petiscando e tal As pessoas não conhecem muito os bastidores, assim, do restaurante, né? Não é só você chegar e cozinhar na hora Você chega antes Chega de manhãzinha, recebe as coisas Deixa tudo preparado Todo dia tem coisa nova Peixe novo Todo dia tem coisa nova, peixe novo vai chegando Chega hortifruti Você tem que fazer o molho O molho você começa a preparar às oito horas da manhã Pra ele ficar pronto pro almoço Apita o árbitro, é a hora que abre o restaurante Começou o jogo, é a cozinha contra os clientes As comandas vão chegando, você tem que ir fazendo Se chega todo mundo de uma vez, você tem que correr mais E o serviço fica apertado A gente vai começar agora cortando todos os nossos legumes Deixando a mise en place pronta Pra depois a gente vai subir o fogãozinho e só vai cozinhando A mise en place é um negócio pra estar organizado É, cortar as coisinhas Arrumar a cozinha Deixar as coisinhas do jeito que você vai precisar usar elas na hora Aproveitando o nome do quadro veganismo, é um prato vegano Você pode usar com acompanhamento ou comer puro com pão É uma delícia, é um prato italiano Que chama caponata 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 É uma mistura de legumes frescos Com bastante azeite, alho bem temperado Que você deixa escurtido no azeite Pode comer quente, pode comer frio É um negócio super legal pra ter na geladeira Fazendo churras Quando você for cortar Você sempre corre a faca No sentido do fio dela Isso vai ajudar a cortar Que vai Se você pega a faca e aperta ela no seu dedo Você não corta Mas se você raspa O problema é o excesso de confiança É essa hora que o cozinheiro corta o dedo É uma delícia Cebola, a gente vai tirar essa pontinha dela Cortou no meio Tirou a casca E agora a gente vai cortar Esse corte chama julienne 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 É aqueles bastõezinhos que eu fiz com abobrinha Nome de música sertaneja A gente vai fazer... é Ai! Mentira Ah, vou comer Depois você me manda esse vídeo aí Que eu vou tentar fazer de novo, hein? Colocar um pouquinho de azeite aqui Só que esse barulho é o que você quer ouvir Saindo bolinha Quer dizer que a panela está suficientemente quente Pegou as abobrinhas Daí você vai montando elas Espalhadinho assim Pra todas ficarem em contato com a panela Não ficar sobreposta Senão ela não vai Cozinhar direito Um pouquinho de sal Que a mão é pimenta do reino É chique Aí, Rafa Tá certo? Tá, tá no grau Mesmo você não gosta tem que colocar só pra dar o charme, né? Você vai dar uma levantadinha Vê Que que ela tá falando pra você Ela que vai te dizer se ela tá boa ou não A gente tá queimando já, né? Não Cheio de bagaçoso Dá uma puxadinha Vê como é que ela tá aí embaixo Pode deixar mais um... Um minutinho aí Aí, ó Você já pode começar a tirar Vou ficar chato, hein? E a parte que joga pra cima o negócio Mais Aí, tá bom Quanto mais a gente cozinha o alho Mais ele vai perder aquele negócio que vai te deixar rotando depois, sabe? Isso aqui é sálvia É uma erva Um tipo de erva fresca A gente vai colocar a sálvia aqui também Isso tudo vai temperar esse azeite Que vai temperar a nossa caponata Nós vamos deixar esse alho pegando uma cor devagarinho aqui Até ele ficar dourado E misturar lá a nossa caponata Daí a nossa caponata tá quase pronta Da hora cozinhar Chafão, você mudou? Você mudou o meu conceito Que bom saber isso, cara E a gente vai temperar Isso aqui a gente vai colocar do ladinho do peixe Fazer um peixinho com salada Meu primeiro prato vegano Aí, ó Caponata Um prato típico italiano Palestra Itália, Itália Tem tudo a ver, né, Lozão? Pro peixe não grudar na panela A gente precisa selar a panela O que que isso quer dizer? A gente vai jogar um pouquinho de óleo Sabe panela teflon? Que essas panelas aqui não grudam? Pra você fritar ovo Isso daqui é como os caras faziam antes De existir o teflon Esse óleo eu vou deixar Eu vou esquentar bastante ele Vai sair fumaça E daí eu vou abaixar a temperatura A gente vai entrar com um pouquinho mais de óleo Esse peixe Eu já passei sal e pimenta do reino nele A gente vai colocar ele aqui Com a pele pra baixo E como que você sabe com o que temperar o peixe? O peixe no geral A gente tempera ele só com sal Sempre? Sempre e depois Entram os temperos Então depois você faz um molho Você faz algum acompanhamento bem saboroso E o peixe você... Essa é a minha maneira de cozinhar A gente vai atrás do melhor produto possível Do peixe mais fresco Do peixe de melhor qualidade E depois é só sal Pra você sentir o sabor daquele peixe em específico Na dúvida mete um limão e já era Na dúvida mete um limão a hora que sai Nunca antes Sempre depois que sai Porque o limão, o ácido dele começa a cozinhar a carne do peixe E aí na hora que você jogar na panela ele vai começar a se frenar O peixe ainda está rosadinho no meio Então vai demorar um pouquinho Uns 3, 4 minutinhos E a gente vai conseguir dar um ponto bem legal nesse peixe Colocou aqui Nessa parte da sua boca é onde você tem mais sensibilidade para a temperatura do seu corpo Rapaz Tá quente Tá morninho? Tá É isso daí Tá indo né Chavão? Tá indo, é isso aí Sei que você trouxe umas alcaparras Alcaparras Dá pra falar pra sua mãe que você que fez Vai? Primeiro prato O veganismo Veganismo modo on Come com casca e tudo Casca não, com pele Com pele e tudo dentro Casca Agora é só botar pra dentro Rapaz Rapaz Que bom Que bom Boa né Amparo? Que feio Que feio Muito bom Cimentei mano Agora a gente vai pra um lado mais chique A gente vai cozinhar com manteiga Um prato mais assim ocasião especial Chegar chegando Chegar chegando Chegar chegando Então a gente vai começar A gente tem um pouco de amêndoa Laminada Que eu comi durante Você comeu É a gente tem metade do que a gente tinha Na hora que a gente começou Mas ainda tem bastante A gente só vai dar uma tostadinha nela O que que é esse prato? A gente vai pegar essas bagens Cozinhar elas na manteiga Separar Com essa manteiga a gente vai fazer um molho Que tinha uma manteiga no azete No azete? No azete No azete No azete No azete em francês A gente faz essa piada toda vez na cozinha Manteiga no azeite É essa mesmo Em francês significa nozes mesmo Com cara de nozes né Entendi E o que isso quer dizer? A gente vai cozinhar essa manteiga Até ela começar a escurecer Dona Mirtz Tá vendo aí né Só coisa saudável Sem Nutella Sem esses negócios aí Se quiser que eu faça no clube também Que agora eu já aprendi Desenrolo também Pra rapaziada É Eu vou precisar de 16 funcionários É Aí eu vou ficar só aqui ó Sente o cheiro Queimar a cara não Isso aqui a gente vai deixar esfriando Molho que eu te falei A gente vai precisar de um pouco de manteiga Eu pensei que era sorvete de creme Mas Que tipo de manteiga que é essa? Manteiga comum Normal Essa é uma manteiga comum com sal A gente lá no restaurante Comprou direto da fazenda E essa mesma manteiga Que eu estou cozinhando a vagem Vai ser o molho do nosso peixe Só que é fácil de fazer E é super gostoso E a sua nutricionista vai odiar Então não a Mirtz não Esse aqui é só de final de semana Tá chegando na cor que eu quero E ela tem que Perder o gosto de verde Cru Se você pega ela Dobra e ela quebra Ela tá cru ainda Se você dobra ela E ela não quebra Quer dizer que as fibras Já estão um pouco mais cozidas Você viu que eu não coloquei sal Em nada até agora Porque como isso vai virar o nosso molho E vai cozinhar ainda Se eu salgar Pode ser que o molho fique salgado no final Um pouquinho de sal e pimenta No peixe Esse peixe tá sem pele Então ele vai ser muito mais delicado Pra ajudar ele a não grudar Eu dou uma passadinha na farinha de trigo aqui Bem de leve Só pra fazer essa capinha aqui Isso vai ajudar o peixe a não grudar Na hora que você colocar ele na panela A manteiga tá quente de novo Toma cuidado Você não vai se machucar Não vai se queimar Como que você faz Você coloca daqui pra cá Sempre Começa por aqui E coloca pra cá Se o óleo espirrar Ele espirra pra lá Não espirra pra você O peixinho já não grudou Deu uma mexidinha na panela Ele já tá sambando aqui Sinal de sucesso Tá bom? Não mais Tá bom Agora a gente deixa ele descansar aí Só até ele chegar Douradinho Pegar um pouco dessa manteiga Para o peixe não ficar secado Dar uma regada nele Essa é a manteiga no azete Como ela é nosso molho A gente vai colocar um pouquinho de sal Um pouquinho de vinagre Isso vai Sempre que você jogar coisas líquidas em gordura Vai fazer essas bolhas aqui Principalmente quando estiver quente Então você tem que ir bem Na manha Só umas gotinhas Com a panela desligada Você pode jogar os cogumelos Que no calor Que tá aqui na panela Eles já vão cozinhando Terminar de cozinhar E aí Deu? Porra, tá chique, hein? Já virou adepto do veganismo ou não? Na hora que você for sentar ali para comer Você dá uma espremidinha de limão em cima Que vai dar um Toma Chablau E aí? Ah, tá louco É isso família Palmeiras Acabou agora o primeiro episódio da série veganismo Espero que vocês tenham gostado, assistido Chefão Chamei de chefão já, né? Adriano Monstro Sagrado Queria te dar um presente Prazer Tá compartilhando, né? O conhecimento Aprendendo com você Sensacional Experimentei os pratos Obrigado Obrigado Espero que você goste aí Valeu Espero lá no cais Prazer exato, cara Valeu, viu? Valeu É nóis Inscreva-se na FAN com a nota do ENEM E garanta a bolsa de até 100% Vem pra FAN Aqui o foco é você OAS Rumo aos 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu Està esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos Rumo aos 2 milhões de inscritos contamos com você Inscreva-se na TV Palmeiras bere